Gostaram da minha gravata, do hot dog? Gostaram? Olha que coisa, não é? Não é legal? Se vocês quiserem mandar gravatas pra mim, de graça, lógico, eu vou aceitar. Gravatas com temas legais, com temas bacanas, não é? Mande pra mim, mande gravatas de todo o Brasil, pra onde se queira. No meu Instagram, coloca o meu Instagram primeiro, lá na bio, tem uma caixa postal, tem uma caixa postal. Coloca aqui o Instagram, pronto, aqui, lá na bio tem uma caixa postal. Lá, você pega o nome da caixa postal, vem direto pra minha mãozinha. Vem direto. Mande uma gravata pra mim, escolha uma gravata engraçada, tema Disney, tema comida, o que você quiser. Tá? É o quê? Ah, te arrombar pra lá. Então, mande pra mim, tá bom? Faça graça, viu? Que eu entrego o quê? Oito dias hoje que eu vi, tá? É pra usar que gravata mesmo? É do hot dog. A salsicha já é sua. Então, mande pra mim, mande pra mim, mande pra mim, tá? Ei, fala aí no Instagram, coloca o da TV, a crítica, o Instagram. Tem sorteio pra vocês que assistem o nosso programa. Tem o quê? Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? É um ventilador. E o outro samurai, qual o outro prêmio, samurai? Uma fritadeira. Aê, presente do Novo Mundo.com, muito obrigado. Tem dois presentes lá, um pra cada pessoa, vamos dar, né, pra duas pessoas. Dois sorteados. Serão dois sorteados. Ó, já começou, já começou. Olha, 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 olha como é fácil a regra. Você começa a seguir o IG da TV A Crítica, do Novo Mundo, do Jornal A Crítica, da TV Inova, da Rede TV, da Luciana Gimenez, do Marcelo, do Amilcarim. Você começa a seguir o Betinho Calderário, a Dona Cristina. Pronto, não é fácil? Aí você marca 382 amigos. Entendeu? Não é fácil, olha a regra. Marca mais 382 amigos. Pronto, já tá concorrendo. Tá bom? Acaba o mundo e você não vê o resultado. Olha que legal. Tá vendo? É fácil, fácil, fácil. Rapaz, o que foi que complicou tanto aqui, hein? Foi as mídias. As mídias. Essas meninas da mídia, eu não tô bem, não, viu? Essas meninas também, não. Ué? Que pau. Mas, minha filha... Era só botar, eu quero. É, eu quero, pronto, só isso. Pelo amor de nosso senhor. É muita, muita regra. Passou que há um ventilador e uma panela de fritar. Pô, nem um carro, eles vão dar trabalho tão pequeno pra fritar, né? Nem um... O sorteio já é amanhã. Hã? O sorteio já é amanhã, já. É o que, rapaz? O sorteio já é amanhã, né? Já é amanhã. Era pra ser hoje. Olha aí. Ele falou, parece que estão sorteando um apartamento na praia, né? E o sorteio já é amanhã, ué? Isso é pra dar hoje um ventilador só, gente. Uma fritadeira. Sabe aquela que gasta a energia do cão na tua casa? Essa fritadeira, isso gasta a energia. É. O que tu vai economizar de óleo, tu vai gastar de energia. Quando tu bota aquilo, o medidor faz... Faz um CD. Vê o que eu tô dizendo, hein? Mas é boa. Mais arça. Não usa óleo. Não usa óleo. Exato. É saudável. É saudável, né? Você morre devendo, mas, né? Tá aqui. Siga só entre essas regras. Página 15, capítulo 16, versículo 30. De 5 a caldeirar, o 8. Pronto. Já tá concorrendo. Minha gente, descomplique. A vida é tão complicada já. Descomplique. Pelo amor de Deus. Descomplique. É um facilitar a vida do povo. Pra eles brincarem mais. Conhecer as nossas redes. Atrair mais o povo. Sabe? Vocês complicam demais. Por isso que esse povo se atrapalha na vida. Não vence. Esse povo não sai. Quebre. Quebre os paradigmas. Tire os arames farpados da estrada. Tire as pedras. Tente passar por cima. Vai embora. Não se complique, não. A vida já tem complicação demais. Oxi. Desabafei. Pronto. É. Oxi. Tira. Oxi. Um sexo. Tire.